MENSAGENS DO REINO DE DEUS MENSAGENS DO REINO DE DEUS MENSAGENS DO REINO DE DEUS COM O PASTOR JUAN RIBI PALHARIM MENSAGENS DO REINO DE DEUS PEGUE A PALAVRA DE DEUS E ABRA NO LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 22 VERSÍCULO 4 NÓS VAMOS LER O 4 e o 5 LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 22 VERSÍCULOS 4 E 5 ASSIM QUE VOCÊ ACHAR OLHE AO TEU LADO VEJA SE TEM ALGUÉM AÍ SEM A PALAVRA DE DEUS E DIVIDA A LEITURA COM A PESSOA MOSTRE A ONDE QUE NÓS VAMOS LER TODOS JÁ ACHARAM? ESTÁ ESCRITO ASSIM AO TERCEIRO DIA LEVANTOU ABRAÃO OS SEUS OLHOS E VIU O LUGAR DE LONGE E DISSE ABRAÃO A SEUS MOÇOS FICAI-VOS AQUI COM O JUMENTO E EU E O MOÇO IREMOS ATÉ ALI E HAVENDO ADORADO TORNAREMOS A VOZ AMÉM? EU VOU RELER AO TERCEIRO DIA LEVANTOU ABRAÃO OS OLHOS E VIU O LUGAR DE LONGE E DISSE ABRAÃO A SEUS MOÇOS FICAI-VOS AQUI COM O JUMENTO E EU E O MOÇO IREMOS ATÉ ALI E HAVENDO ADORADO TORNAREMOS A VOZ AGORA EU LEI CADA PESSOA QUE ESTÁ COMIGO AQUI NA SEDE NACIONAL DA PAZ E VIDA REPETE EM SEGUIDA VAMOS LÁ AO TERCEIRO DIA AO TERCEIRO DIA BEM ALTO PRO BRASIL INTEIRO OUVIR AO TERCEIRO DIA AO TERCEIRO DIA VOZ VOZ SABIA QUE LÁ EM MOÇAMBIQUE AGORA NA CAPITAL DO PAÍS QUE É MAPUTO ELES ESTÃO TE OUVINDO NESSE MOMENTO VAMOS MANDAR UM ABRAÇO LÁ PRO POVO DE MOÇAMBIQUE NÃO É LISBOA TAMBÉM ILHA DA MADEIRA CABO VERDE ELES ESTÃO NOS OUVINDO AGORA ENTÃO VAMOS FALAR ALTO PRA TODO MUNDO OUVIR AO TERCEIRO DIA LEVANTOU ABRAÃO OS SEUS OLHOS E VIU O LUGAR DE LONGE E DISSE ABRAÃO A SEUS MOÇOS FICAI-VOS AQUI COM O JUMENTO E EU E O MOÇO IREMOS ATÉ ALI E HAVENDO ADORADO O GLÓRIA TORNAREMOS A VOZ VOCÊ CREI NESTA PALAVRA EU TAMBÉM CREIO VAMOS DAR A MELHOR SALVA DE PALMAS QUE JÁ DEMOS PARA A PALAVRA DE DEUS MAS TEM QUE SE A MELHOR AS NOSSAS PALMAS MELHORAM QUANDO A GENTE ABRA A BOCA E DIZ GLÓRIA AO TEU NOME SENHOR VAI DE NOVO VAI POR CONTA PRÓPRIA SOLTA A TUA VOZ ISSO DA GLÓRIA DA GLÓRIA 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 APLAUDE E GLORIFICA VOCÊ QUE ESTÁ A DISTÂNCIA NOS OUVINDO DE LONGE APLAUDE TAMBÉM GLORIFICA A DEUS CONOSCO ISSO DA GLÓRIA 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 APLAUDE OH PAI QUERIDO OLHA QUE COISA LINDA QUANTA GENTE TE APLAUDIMENDO E TE GLORIFICANDO O SENHOR É DIGNO DE RECEBER TODO ESTE LOUVOR Abre o CÉU PARA RECEBER ESTA HONRA ESTA GLÓRIA E DERRAME O TEU PODER AGORA SOBRE CADA VIDA QUE TE GLORIFICA PAI QUERIDO O PREGADOR NÃO É NADA NEM NINGUÉM O QUE IMPORTA É A TUA PALAVRA A TUA PALAVRA TEM QUE SER PREGADA AGORA USA A BOCA DO PREGADOR COMO O SENHOR JÁ USOU ATÉ A BOCA DE UMA JUMENTA PARA FALAR FALA COM CADA VIDA QUE ESTÁ OUVINDO ENVIE A TUA PALAVRA COM PODER E AUTORIDADE E QUE A TUA PALAVRA VÁ E PRODUZA O RESULTADO PARA O QUAL ESTÁ SENDO MANDADA EM NOME DO SENHOR JESUS DIGA AMÉM JESUS GLÓRIA A DEUS QUEM TIVER LUGAR PODE SENTAR POR FAVOR É ESQUENTA GLÓRIA A DEUS EU QUERO QUE VOCÊ VEJA ESTA PASSAGEM TÃO CONHECIDA NÃO APENAS PELA ÓTICA DE ABRAÃO MAS HOJE POR SER SANTACEIA EU QUERO QUE VOCÊ VEJA ESTA PASSAGEM PELOS OLHOS DE DEUS QUERO QUE VOCÊ TENTE VER ISTO PELOS OLHOS DE DEUS POR UM MOMENTO APENAS TENTE ENXERGAR COMO DEUS ESTAVA VENDO AQUELA SITUAÇÃO O DRAMA QUE DEUS IMPOS A ABRAÃO PORQUE A PALAVRA FOI NO IMPERATIVO ERA UMA ORDEM NA VERDADE DEUS NÃO PERMITIRIA QUE AQUILO SE CONSUMASSE NÃO NO CASO DE ABRAÃO MAS PELA ÓTICA DE DEUS UM DIA ISTO IRIA SE CUMPIR E EU QUERO QUE VOCÊ VEJA ESSE DRAMA A PARTIR DA EMOÇÃO QUE O PRÓPRIO DEUS VAI SENTIR COM A OBEDIÊNCIA DE ABRAÃO A OBEDIÊNCIA DE ISAQUE QUANDO DEUS DISSE ASSIM PARA ABRAÃO ISSO FOI FORTE DEUS FALOU ASSIM E ERA SÓ UMA VOZ E ABRAÃO ESCUTOU AQUELA VOZ ELE TINHA CERCA DE CENTO E QUINZE ANOS DE TADE ELE TINHA UM FILHO COM MAIS O MENOS QUINZE ANOS DEUS DIZ ASSIM ABRAÃO PEGA O TEU FILHO O TEU ÚNICO FILHO A QUEM TU AMAS E VAI NUMA MONTANHA QUE EU TE MOSTRAREI E OFERECE A LINHA O HOLOCAUSTO PARA MIM QUANDO DEUS DEU ESSA ORDEM QUE ELE NÃO VAI DEIXAR-SE CONSUMAR DEUS SABIA QUE UM DIA ELE TERIA QUE LEVAR UM HOLOCAUSTO HUMANO AS ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS E DEUS FICOU ASSISTINDO MUITO EMOCIONADO ABRAÃO LEVANTAR DE MADRUGADA PEGAR O FILHO QUE ELE AMA O ÚNICO DE MADRUGADA VIO ABRAÃO PREPARAR UMA QUANTIDADE DE LENHA COLOCAR EM CIMA DE UM JUMENTO CHAMAR DOIS CRIADOS E CAMINHAR ATÉ AQUEL LUGAR QUE DEUS TIA MOSTRADO DEUS FUI ACOMPANHANDO A CAMINHADA E DEUS JÁ IA VENDO O QUE NO FUTURO IRIA SE CUMPRIR COM ELE MESMO DEUS FICOU MUITO EMOCIONADO DE VER ABRAÃO DEPOIS DE TRÊS DIAS DE CAMINHADA DIZER PARA OS DOIS MOÇOS FIQUEM AQUI COM O JUMENTO ABRAÃO DISSE EU VOU SOZINHO NO MONTE COM MEU FILHO NÓS VAMOS ADORAR VAMOS SACRIFICAR E DEPOIS DE TERMOS FEITO ISSO NÓS TORNAREMOS A VOZ QUANDO ABRAÃO DISSE DEPOIS DE SACRIFICAR NÓS TORNAREMOS A VOZ DEUS ATÉ DEUS SENTIU ATÉ UM ALENTO ABRAÃO SABE ABRAÃO É PROFETA ABRAÃO SABE UM DIA EU VOU FAZER ISSO SÓ EU E O MEU FILHO VAMOS SUBIR UM MONTE NÃO VAI TER NINGUÉM ALI SÓ EU E MEU FILHO NÓS VAMOS SACRIFICAR E ADORAR MAS ADORAR QUEM? DEUS REFLETINDO COM ELE MESMO ADORAR A HUMANIDADE NÓS QUANDO OFERTAMOS PARA DEUS O FAZEMOS UM HOLOCAUST É PARA ADORÁ-LO MAS DEUS OFERECEU O HOLOCAUST DO SEU PRÓPRIO FILHO PARA NOS ADORAR O MELHOR DIZENDO PORTANTO NOS AMAR ESTÁ ESCRITO EM JOÃO 3,16 QUE DEUS AMOU O MUNDO AMOU DE UMA TAL MANEIRA QUE DEU SEU ÚNICO FILHO O FILHO QUE ELE AMA O FILHO AMADO PARA QUE TODO AQUEL QUE NELE CRÊ NÃO PERESSA MAS TENHA A VIDA ETERNA DEUS ESTÁ ASSISTINDO ABRÃO QUER QUE VOCÊ CONTINUE ASSISTINDO ABRÃO COM A ÓTICA DE DEUS PORQUE PARA MIM E PARA VOCÊ LENDO ASTA PASSAGEM AQUI EVENTUALMENTE PODE SER APENAS UM CONTO A HISTÓRIA DE UMA VIDA BONITA UM EXEMPLO MAS PARA DEUS NÃO PARA DEUS TUDO AQUILO ERA PROFECIA ERA COMO SE FOSSE UM TEATRO UM ENSAIO MELHOR DIZENDO DE UM SACRIFÍCIO QUE IRIA ACONTECER DE VERDADE DOIS MIL ANOS DEPOIS DE ABRAÃO QUANDO ABRAÃO PEGOU A LENHA QUE ESTAVA EM CIMA DO JUMENTO E COLOCOU NA AS COSTAS DO SEU FILHO ISAQUE E O SEU FILHO FOI CARREGANDO AQUELE LENHO NAS COSTAS DEUS JÁ ESTAVA VENDO ELE ELE ALI COM SEU FILHO ACOMPANHANDO SEU FILHO SEU FILHO JESUS SUBINDO SUBINDO O MONTE CALVÁRIA COM O LENHO NAS COSTAS COM O MADEIRO NAS COSTAS VIR PELA ÓTICA DE DEUS O QUE ABRAÃO ESTÁ FAZENDO É PROFÉTICO MEXE DIRETAMENTE COM O PRÓPRIO DEUS E ABRAÃO SOBE O MONTE MORIÁ Onde MAIS TARDE DAVI COMPRARIA AQUELE TERRENO E MAIS TARDE TAMBÉM SEU FILHO SALOMÃO CONSTRUIRIA O TEMPLO DE JERUSALEM É NAQUELE LUGAR QUE ABRAÃO VAI PARA SACRIFICAR O SEU ÚNICO FILHO O FILHO QUE ELE AMA ABRAÃO SOBE O MONTE MAS É O SEU FILHO QUE CARREGA A LENHA NAS COSTAS O ISAQUE E ISAQUE DIZ PARA O SEU PAI ABRAÃO PAI O SENHOR ESTÁ CARREGANDO AÍ O FOGO O SENHOR ESTÁ COM O CUTELO MAS A GENTE ESQUECEU DO CORDEIRO PAI CADE O CORDEIRO PAI PAI NÓS ESQUECEMOS DO CORDEIRO PAI A GENTE LEMBROU DA LENHA A GENTE LEMBROU DO FOGO DO CUTELO A GENTE VEIO TRÊS DIAS PAI A GENTE ESQUECEU DO CORDEIRO E ABRAÃO RESPONDE PARA O SEU FILHO ISAQUE MEU FILHO DEUS PROVERÁ PARA SI O CORDEIRO Esta palavra de ABRAÃO é muito forte porque não somos nós que provemos o CORDEIRO para Deus O HOLOCAUSTO é Deus que está à frente e Ele vai produzir o CORDEIRO para si mesmo o Evangelho nos conta que Jesus Cristo se deu em preço de redenção por todos ofereceu-se a si mesmo Ele se deu a si mesmo quando Abraão disse Deus proverá para si mesmo o CORDEIRO meu filho quer dizer que o próprio Deus um dia iria ser para si mesmo o CORDEIRO e Abraão e Isaac chegam até o topo do Monte Moriá Abraão naquele momento pega cordas e ele mostra para o filho Isaac tem cerca de 15 anos de idade e seu pai é um homem idoso Isaac compreende que na verdade ele é a vítima poderia descer o monte imediatamente mas ele se aproxima do seu pai eu tenho certeza eu não estava lá mas eu posso dizer para você que Isaac abraçou Abraão eu posso imaginar Isaac quando teve a consciência de que ele era o próprio holocausto filho obediente e amoroso tenho certeza que Isaac abraçou o seu pai Abraão e se deixou amarrar docilmente tudo isto nos remete a noite da prisão de Jesus Cristo quando os soldados romanos perguntaram quem de vocês é Jesus porque era escuro e todos usavam praticamente a mesma roupa e todos tinham barba e a aparência era muito parecida seria fácil confundir quem de vocês é Jesus Jesus se antecipou sabendo que seria preso e ele disse sou eu e naquela hora os soldados romanos caíram por terra Jesus poderia descer pelo outro lado ir embora daquele monte monte das oliveiras mas Jesus esperou que os soldados romanos se recobrassem ficassem de pé se recompusessem e Jesus se deixou manietar isto é se deixou amarrar tudo que Abraão e Isaac estão fazendo é profético então Abraão deita o seu filho Isaac sobre o lenho sobre a madeira sobre o altar e Deus está assistindo isso agora vamos ver isto vamos ver isto você vai entender o brado de Deus Deus está olhando aquilo para ele é uma tragédia anunciada uma tragédia que ele mesmo irá viver dois mil anos depois de Abraão é forte para Deus quando Abraão está a ponto de degolar o filho fazer o sangue do filho jorrar em cima daquele altar Deus brada Deus brada o brado de Deus com certeza era um brado misturado com choro Abraão não faça isso Abraão não precisa fazer isso e quando Abraão olha para trás na direção da voz ele vê um cordeiro um cordeiro um cordeiro no alto do Monte Moriá um cordeiro que estava preso num espinheiro pelas pontas esse mato esse espinheiro é um símbolo da coroa de espinhos que o cordeiro de Deus Jesus Cristo iria receber na cabeça quando a palavra deixa claro o cordeiro preso pelas pontas nós sabemos que o Senhor Jesus deitado no lenho foi preso pelas pontas as mãos os pés tudo aquilo para Deus era muito forte mas Deus estava mostrando Abraão eu vou te abençoar muito sabia porque você obedeceu a minha voz Abraão pelo que você fez eu mesmo um dia vou nascer aí na terra e eu vou nascer da tua descendência eu vou escolher um parente teu lá no futuro e eu vou nascer do teu DNA eu vou nascer da tua árvore genealógica Abraão quando eu for nascer aí na terra quando eu precisar de um corpo para mim é lógico que Deus não estava dizendo isso para Abraão com essas palavras mas Deus já tinha feito a escolha dele quando eu tiver que nascer na terra de uma descendência de uma linhagem de uma família vai ser da família de Abraão porque Abraão provou que me ama Abraão provou que me coloca acima de qualquer coisa Abraão provou que tem fé em mim que ele acredita que eu sou capaz até de ressuscitar o filho dele e está escrito em Hebreus capítulo 11 versículo 18 que Abraão pela fé ofereceu o seu único filho o seu unigênito porque creu que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar Deus sabe que ele fará isso vai nascer da descendência de Abraão vai viver neste mundo num corpo de um descendente de Abraão vai consumar este sacrifício humano bárbaro que ele não permitiu que Abraão fizesse com Isaac mas que ele fará consigo mesmo Deus não vai recuar quando Jesus naquela noite de quinta feira foi orar no Getsemane ele orou três vezes pai eu estou aqui sei tudo o que vai acontecer eu sei que eu sou o cordeiro eu sei que eu sou o holocausto tem jeito do senhor passar de mim este cálice sem que eu o beba há outro jeito contudo não seja feita a minha vontade mas a tua ele não vai recuar assim como Isaac não recuou e isso foi favorável para Isaac aquilo já era uma profecia projetada a respeito de Jesus ele também não iria recuar ele iria ter as últimas consequências por obedecer e amar o seu pai quando Jesus estava subindo o monte calvário carregando lenho nas costas era só ele e o pai era só ele e o pai não tinha mais ninguém não tudo aquilo que Deus contemplou Abraão e Isaac fazerem Deus vai concretizar ele e o seu filho Jesus subindo o monte calvário para fazer um holocausto de amor e amor por mim e amor por você amor por nós e a certeza não é e a certeza que mesmo tendo sacrificado Deus o seu próprio filho depois de três dias ele o recuperou dos mortos ressuscitado vivo eterno pelos séculos dos séculos com as mãos cheias da chave da morte e do inferno você sabe há muitas coisas ali ainda coincidentes entre o que aconteceu com Abraão e Isaac e aquilo que ocorreu com Deus e Jesus Cristo muitas outras projeções veja por exemplo Abraão deixou os dois moços com a jumenta Jesus na última semana de vida ele estava em Betânia e ele falou para os discípulos vão na aldeia em frente vão dois discípulos lá peguem um jumentinho que nenhum homem nunca montou você vê os dois criados de Jesus dois discípulos de Jesus com um jumento é tudo comparação a caminhada de três dias de Abraão para fazer aquele holocausto é uma projeção dos três dias em que Jesus Cristo estaria sepultado sexta-feira final da sexta-feira tarde sábado e domingo o fato de Abraão ter se levantado de madrugada para obedecer aquela ordem de Deus e sair com Isaac foi de madrugada que Jesus foi condenado foi de madrugada que o levaram para o monte de Calvário todas estas coisas aconteceram e mexeram muito com Deus por isso não há entre todos os homens um amigo maior de Deus do que Abraão por isso que Abraão é chamado de o amigo de Deus todos nós somos amigos de Deus mas o melhor amigo de Deus é Abraão quer saber quem é o principal amigo de Deus Abraão esse é amigo mesmo porque provou que o ama e foi até o fim colocou Deus em primeiro lugar o que Deus não permitiu que Abraão fizesse com Isaac Deus fez até o fim com Jesus Cristo o que foi então que aconteceu com Abraão ao obedecer Deus e Isaac Abraão que estava com cerca de 115 anos de idade vai viver ainda mais 60 anos Abraão vai morrer com 175 anos de idade quando Abraão completou 137 anos a Sara morreu de velhice a Sara morreu mas o Abraão ele se sentia um garoto ele viu lá uma mulher chamada Quetura e jogou charme para cima dela aos 137 anos de idade foi conquistou a Quetura pensa que era um casamento só de fachada Abraão foi para a lua de mel engravidou a Quetura teve um filho já recuperou da quarentena mulher vamos para a tenda de novo foi assim um atrás do outro sento e tralala de idade quando Abraão percebeu ah já estou velho agora já estou com quase 175 anos de idade tenho muitos filhos tive muitos filhos com a Quetura mas o Isaac é especial igual ao Isaac eu nunca tive um filho assim amoroso obediente disciplinado sempre fez de tudo para me agradar e Isaac eu nunca vou esquecer o Isaac subiu comigo o monte Moriá Isaac não me repeliu nem me xingou nem me ofendeu quando eu amarrei para sacrificá-lo Isaac por amor a mim por obediência a mim estava disposto até a morte o Isaac provou isso para mim eu amo todos os meus filhos Abraão pensava tive muitos filhos com a Quetura tive também um Ismael com a Gar mas igual Isaac eu nunca tive um filho igual Isaac por isso que a recompensa de Isaac não pode ser igual a recompensa dos meus outros filhos o Isaac tem que ser honrado porque ele fez o sacrifício comigo o Isaac se ofereceu como holocausto ele me acompanhou na obediência a Deus o Isaac não pode receber a mesma recompensa que os meus outros filhos o Isaac tem que receber mais quero que você vá comigo aqui em Gênesis mesmo capítulo 25 capítulo 25 versículo 5 acha aí para você compreender tudo que está no antigo testamento é sombra de coisas futuras olha aqui Gênesis 25 versículo 5 porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha deu Abraão presentes e vivendo ele ainda despediu-os do seu filho Isaac ao oriente para a terra oriental estes pois são os dias dos anos da vida de Abraão que viveu viveu quanto 175 175 anos Abraão chamou os outros filhos e disse amo você amo muito toma este presente valioso chamou outro filho amo você toma este presente valioso meu filho também te amo muito meu filho toma este presente valioso Abraão foi distribuindo presentes valiosos para todos os filhos e disse assim mas vocês não vão ficar aqui vocês vão para fora da terra do oriente vocês vão para um outro lugar Isaac vem aqui e o Isaac já era rico e bem sucedido viu o Isaac não precisava o Isaac já era um homem abençoado ele plantava e colhia no mesmo ano ele cavava poço onde não tinha água e brotava água tudo que Isaac fazia dava certo ele já era um homem bem sucedido não precisava da herança do seu pai não precisava de um espólio não precisava de um inventário para consertar a vida dele o Isaac já era um homem muito realizado mas Abraão chamou Isaac e disse assim vem aqui meu filho para você eu vou dar tudo que eu tenho para os teus irmãos que eu também gerei eu dei presentes mas para você eu dou tudo que eu tenho sabe por que Isaac porque você subiu o monte comigo para fazer o sacrifício e o que foi que Abraão deu para Isaac se ele deu tudo o que tinha você sabe o que que Abraão tinha não era só ouro prata gado e empregados não Abraão era dono de um país Abraão era dono da terra prometida Abraão era dono de toda a Galiléia Abraão era dono do mar da Galiléia Abraão era dono do monte Hebron monte Hermon ele era dono do monte da transfiguração ele era dono do rio Jordão Abraão era dono da Samaria Abraão era dono da Judéia Abraão era dono de Jerusalém ele era dono do monte Moriá ele era dono do monte das Oliveiras Abraão era dono de todo Israel o país inteiro a terra santa a terra de Deus território mais sagrado do planeta Abraão era dono de um país Isaac tudo o que eu tenho eu te dou todo este poder toda esta glória toda esta honra todas as minhas riquezas tudo o que eu tenho eu te dou Isaac era digno de receber tudo isso ou não era era ou não era então agora vamos comigo lá no livro de Apocalipse capítulo 5 capítulo 5 versículo 11 Apocalipse capítulo 5 versículo 11 e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares número incalculável seres celestiais número incalculável bilhões e bilhões versículo 12 que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças você contou quantas bênçãos são? sete bênçãos vamos lá poder mas ele já era poderoso agora ele é reconhecido como todo poderoso riquezas mas ele já era rico assim como Isaac também já era bem sucedido mas Abraão deu tudo que tinha para ele Jesus já tinha riquezas mas ele recebeu todas as riquezas e sabedoria não tem ninguém mais sábio do que ele mas tome mais sabedoria e força e não tem ninguém mais forte do que ele mas recebe mais força e honra e não tem ninguém mais honrado do que ele mas tome mais honra e glória e ninguém é digno de receber mais glória mas receba mais glória e ações de graças sete bênçãos que todo o céu bilhões de vozes ao mesmo tempo cantando esta canção e dizendo que ele é digno de receber todo este poder receber tudo isso e o que ele está recebendo não apenas o céu mas a terra e todo o universo ele é digno ele é digno de receber tudo e é digno de que todo o joelho se dobre diante dele porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todos os povos de todas as tribos de todas as línguas e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes ele é digno o cordeiro que foi morto mas não pense que ele está morto isso não é uma homenagem a um defunto porque diz aqui o versículo 13 e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre Jesus é digno de receber tudo isso para todos sempre nunca haverá outro Isaac mas nunca haverá outro Jesus Cristo Isaac morreu está lá no paraíso ele dobra os joelhos diante de Jesus Cristo ele glorifica o Senhor Jesus mas Isaac está lá é um ser humano como nós mas Jesus não Jesus é o próprio Deus e qual é a diferença entre o Isaac e Jesus é que Isaac ainda que estivesse disposto a morrer Deus não permitiu o seu sacrifício humano mas Jesus Cristo foi sacrificado por toda a humanidade um ser humano que morreu por todos para comprar com seu sangue precioso cada alma que nasceu e que vai nascer ainda neste planeta quem quiser para sempre para todos sempre podem inventar medianeiros medianeiras padroeiros padroeiras santinhos santinhas novas religiões mas isso aqui não muda não isso aqui não muda isso aqui não muda é para todos sempre não vai ter outro salvador jamais jamais Deus vai se esquecer que aquilo que ele viu entre Abraão e Isaac que era um ensaio ele viveu ele viveu com seu filho Jesus Cristo Deus não vai substituir o sacrifício de Jesus por nada e nem por outro meio quer ser salvo quer ficar em Canaã tem que receber ao Senhor Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno salvador se você não receber Jesus não tem jeito porque Deus não vai mudar isso não fique esperando outros meios ah vou fazer bastante caridade nesta vida para quando eu chegar lá no céu então Deus vai fazer a minha contabilidade e Ele vai deixar eu entrar no céu por causa das minhas boas obras você não entrará você pode deixar aí a tua fortuna para os teus parentes ficarem rezando missa depois da tua morte podem mandar rezar todas as missas possíveis em todas as igrejas do mundo todo missas pagas é lógico mas você não receberá salvação nenhuma através do seu dinheiro porque não é com dinheiro que você é salvo não é com missa paga que você será salvo não é desse jeito que você vai entrar no paraíso mas você vai entrar na cidade santa pelas portas se tiver nas mãos o sangue puro de Jesus Cristo é o único que Deus aceita para você entrar na cidade santa se não for através do sangue de Jesus não tem meio de salvação Deus não vai permitir que alguém venha com aquela conversa mole de reencarnação para cima dele que reencarnação meu filho que besteira é essa que você está falando aí rapaz te enganaram que reencarnação que besteira é essa não, mas eu não vou voltar para reencarnar se eu reencarnar se o Senhor me tirar aqui desse lugar de tormento e eu reencarnar eu prometo que eu vou fazer o bem para poder voltar melhor aqui, mas aqui você está louco por que você não creu em Jesus Cristo no seu sacrifício que me custou tanto como pai e que custou tanto para ele como filho você acha que aquilo era o que? uma brincadeira Deus vai ficar furioso com você que desprezou o sacrifício de Jesus para acreditar em Buda em Kardec ou em outro meio Deus vai ficar furioso com você você nunca ouviu falar do sacrifício do meu filho Jesus? você nunca ouviu falar do sofrimento do meu filho? eu ouvi Senhor eu sabia mas eu fiquei achando que o Kardec estava certo que o Buda estava certo então vai lá com Kardec vai lá com o Buda você não quis o sacrifício do meu filho Jesus? vai lá com o Buda vai lá com o Malmé vai lá com o Kardec aqui só entra quem lavou as vestiduras no sangue do cordeiro aqui só entra quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus porque não adianta eu nunca vou esquecer o sacrifício do meu filho para salvar cada pecador e salvar gente que não merece por isso que Deus não vai perdoar ele já está dando a chance de salvar você sem você merecer por causa do sacrifício de Jesus e você fica querendo merecer merecer como você vai merecer? com boas obras? com caridade? com bondade? você vai merecer? o que? só existe um meio de você entrar lá é se receber Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno salvador vou pedir para toda igreja ficar de pé olha para mim agora se tivesse outro jeito meu filho e minha filha preste atenção nisso se fosse possível para qualquer pecador ser salvo ser salva sem a necessidade do sacrifício de Jesus então Deus o pai que ama tanto o seu filho jamais permitiria um sofrimento que pudesse ser substituído por outra coisa para que sofrer tanto se tem outro jeito? pensa comigo se é possível você chegar lá através de sucessivas reencarnações por que Deus submeteu seu filho Jesus a tamanho sofrimento sofrimento aliás que o evangelho segundo Allan Kardec ignora totalmente a cruz de Cristo não existe no evangelho segundo Allan Kardec porque é incompatível com a doutrina kardecista porque o kardecismo e o espiritismo seja o hinduísmo ou o budismo eles pregam que a pessoa volta em sucessivas vidas neste mundo para ir espiando a culpa e que as pessoas aqui sofrem estejam no trono no palácio ou no cárcere as pessoas sofrem porque merecem aquele sofrimento tem que pagar culpas de vidas passadas e eu pergunto para você se Jesus é santo hein Allan Kardec se Jesus nunca cometeu pecado se ele é santo porque que ele sofreu tanto ele cometeu pecados em vidas passadas porque o espiritismo explica o sofrimento por esta ótica pagando karma eu vou dizer para você uma coisa Jesus Cristo sofreu sim sofreu por culpas muitas culpas todas as culpas mas nenhuma era dele ele sofreu por todas as nossas culpas ele sofreu por causa de todos os nossos pecados e se você receber Jesus agora você pode ser o maior pecador que já existiu nesta terra mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado uma gota do sangue de Jesus te transforma na pessoa mais santa desta terra não tem outro meio quer ser salvo quer ser salva está aqui quer ser meio quer ser salvo quer ser salva este é o único meio então olha para mim eu quero te conscientizar deste momento preste atenção é muito sério porque eu sinto o espírito de Deus pairando aqui nesta igreja quero que você se conscientize agora é a chance que Deus está te dando de você ter a sua vida restaurada transformada é a chance que ele está te dando de você ter todos os seus pecados perdoados é a chance que ele está te dando de você ser salvo ser salva olha bem para mim o espírito santo de Deus está aqui agora o céu é nossa testemunha se você erguer a tua mão agora o céu vai registrar isso se você receber Jesus agora se você fizer isso com fé o céu vai registrar isto isso vai ficar escrito na história do céu e se você vier aqui na frente entregar a vida para Jesus e confessar Jesus como teu único salvador o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro teu nome vai ser registrado no céu olhem todos para mim porque esta é a chance que Deus te dá agora você ouviu a palavra quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador quem quer erga a mão direita assim bem alto todos que querem glória a Deus glória a Deus todos que ergueram as mãos vem aqui na frente comigo vem para cá porque o céu está te filmando todos que ergueram as mãos venham para cá olha a multidão e quando eu vejo isso acontecendo eu começo a tremer quando eu vejo isso acontecendo eu começo a tremer sabe porquê? porque eu sei que tem um número fixo de mansões celestiais quando alguém pela fé receber Jesus e se tornar proprietário da última mansão celestial os anjos do Senhor Jesus vão tocar as trombetas nos quatro cantos da terra e vai começar o arrebatamento da igreja quando eu vejo uma multidão assim entregando a vida para Jesus eu fico tremendo porque eu sei que a hora se aproxima eu quero chamar aqui na frente você preste atenção nisso você que está sem igreja você que está afastado afastada eu não gosto da palavra desviado desviada mas você saiu fora do caminho saiu da igreja saiu da comunhão não toma mais santa ceia há quanto tempo conhece a palavra e vivendo no mundo você está infeliz tenho certeza você que foi para o mundo está infeliz demais e você só vai ficar feliz se voltar para os braços do teu pai você não é órfão você não é órfão você já conhece o pai celestial o pai celestial trouxe você aqui para ouvir esta palavra para que agora você pudesse receber este convite doce e sair do seu lugar você que está sem igreja você que está afastado afastada você que é filho pródigo filha pródiga o pai te trouxe aqui para dizer estou com saudades de você vem meu filho pródigo vem minha filha pródiga vem do jeito que você está isso venha venha eu quero te dar um abraço eu quero matar a saudade eu quero fazer uma festa por tua causa eu quero ver os meus anjos cantando e dançando porque você estava morto e reviveu você tinha se perdido e foi achado foi achada ô glória vamos aplaudir igreja vamos aplaudir por cada filho cada filha que está voltando ô glória você sabe como que é a nossa caminhada aqui na terra é de dois em dois um ajudando o outro hoje eu estou bem estou ótimo se você estiver fraquinho segura aqui eu te ajudo eu te ajudo pastor Neilton também está ótimo não é? se você estiver fraquinho fraquinho a gente te ajuda você pode estar todo baleado baleada ferido esfarrapada sangrando pastor estou muito machucado mas segura aqui a gente te ajuda é de dois em dois que a gente vai se um dia eu estiver todo esfarrapado baleado quebrado arrebentado sangrando e você me vendo fraco você me ajuda mas hoje 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 nós estamos em condição de falar para você segura aqui segura aqui vamos juntos você está ferido está ferida vamos juntos eu te ajudo você que está fraco na fé você que está fraca na fé você que está sentindo acusação interior pastor eu estou sentindo culpa em mim não me desviei mas fiz algumas coisas que entristeceram a mim e ao Espírito Santo e eu quero pedir perdão a Deus então vem aqui para frente também que a gente vai orar juntos hoje você vai sair daqui restaurado restaurada vem vem isso vem a gente se ajuda a gente está aqui para ir juntos nós não vamos deixar você para trás nós não vamos deixar você à beira do caminho nem lá atrás nós vamos juntos a gente volta para te pegar foi para isso que Deus nos chamou a gente quer te ajudar vem para cá enquanto mais pessoas estão vindo quero falar com você que recebeu esse DVD algum pregador do telhado chegou para você te deu esse DVD e falou assista isso aqui você está assistindo essa mensagem quer entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus se ajoelha ao lado do teu televisor você que está assistindo essa mensagem na internet porque todas as nossas pregações estão na internet de graça e você está assistindo a esta mensagem quer entregar a vida para Jesus se ajoelha ao lado do teu computador você que está ouvindo a distância em outra cidade ou mesmo na nossa aqui ou em outro país ouvindo pela rádio quer entregar a vida para Jesus se ajoelha ao lado do teu rádio você que está acompanhando aí pelo seu celular pelo seu iphone pelo seu ipad você que está acompanhando a distância pela internet quer entregar a vida para Jesus se ajoelha aí onde você está pessoas estão me ouvindo agora nas cadeias nos hospitais pessoas estão me ouvindo em locais de trabalho pessoas estão me ouvindo em casa quer entregar a vida para Jesus tem condição de se ajoelhar onde você está então se ajoelhe você que está dirigindo quer entregar a vida para Jesus não precisa parar o veículo coloque a mão direita sobre o teu coração porque o Espírito Santo está dentro do teu veículo você sentiu a presença de Deus agora coloque a mão direita sobre o teu coração é você e Deus agora e eu vou pedir para estas pessoas que vieram para frente meu querido minha querida você tem condição de se ajoelhar assim que nem estou fazendo se não puder não tem problema mas se puder se ajoelhe vou chamar o meu filho na fé pastor Neilton para vir aqui do meu lado tem uma multidão ajoelhada agora isso também me assombra sabe por quê porque neste momento pessoas estão entregando a vida para Jesus e a gente nem sabe onde elas estão Deus sabe porque Deus está em toda parte fazendo uma última colheita eu tenho certeza que nós estamos trabalhando para uma última colheita Jesus está às portas ele vai voltar o arrebatamento vai começar a qualquer momento coloque a mão direita sobre o teu coração assim ó e ore comigo desta maneira ore assim meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e eu sei que aquele sacrifício humano que o Senhor não permitiu que Abraão e Isaac que fizessem o Senhor o Senhor mesmo e o teu filho Jesus fizeram sozinhos no monte de Calvário e o Senhor levou este holocausto humano até o fim e na cruz do Calvário o Senhor mesmo se esvaziou totalmente e derramou a sua vida o seu sangue por amor de nós e eu creio que o Senhor mesmo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o meu pecado em particular vem Senhor me purifica agora de toda iniquidade com o sangue de Jesus apague agora as minhas transgressões apague Senhor o meu passado de pecados retire toda a condenação e me dê agora a salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus Pai querido eu sou digno de que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida porque eu declaro com a minha própria boca e com fé no coração que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador para todos sempre amém sua colaboração pode significar a diferença entre a vida e a morte leve a palavra de Deus através das antenas de rádio e TV para todo o mundo torne-se um pregador do telhado acesse pregadoresdotelhado.org.br pregadoresdotelhado comunicação a serviço da vida e aí a